Que aqui nós é treinado, só tem pitbull ligeiro Bota mais um do bom, só pros moleque guerrilheiro Que aqui nós é seleme, sempre gastar sem dó De camisa, de time, sempre pronto pro pior Meu perfume é tão cheiroso, nem parece que eu vim do pó E já que eu saí da poeira, eu só quero o melhor Eu vou maer, whisky, macalã pra beber Pronunciando sexy, lazer, que elas gostam de fuder Tô na pista, com cabelinho na régua e um fuzil de terrorista O bigode infininho, eu tô na naipe de atista e só sorrindo demais Foi eu só chorei com os que se forro lá atrás O morrão não tá em guerra, a favela tá mó paz Mato e morro por ela, desde menos em sagaz Mas fofoca, não é que leva, é que eu tô bonito demais Sempre só na fé do pai, aê, aê, aê Sigo a vida na blindagem De Deus, sempre disposto pros meus E pra sacanagem Chegou o final do ano, o couro rola de verdade E ela roça no negro, que tá de peça no baile Roça no menor, que tá de peça no baile Então roça lá no negro, que tá de peça no baile Sigo a vida na blindagem De Deus, sempre disposto pros meus E pra sacanagem Chegou o final do ano, o couro rola de verdade E ela roça no negro, que tá de peça no baile Roça no menor, que tá de peça no baile Então roça lá no negro, que tá de peça no baile Que aqui nós é treinado, só tem pitbull ligeiro Bota mais um do bom, só pros moleque guerrilheiro Que aqui nós é CNM, sempre gastar sem dó De camisa, de Jimmy, sempre pronto pro pior Meu perfume é tão cheiroso, nem parece que eu vim do pó E já que eu saí da poeira Eu só quero o melhor, eu vou amanhe Whisky, macalã pra beber Pronunciando sexy, lazer Que elas gostam de futebol Tô na pista, com cabelinho na régua E um fuzil de terrorista O brigo é de infininho Eu tô na naipe de atista E só sorrindo demais Ou eu só chorei com os que se foram lá atrás O morrão não tá em guerra, a favela tá mó paz Mado e morro por ela, desde menos em sagaz Pai fofoca, não é galera, véi que eu tô bonito demais Sempre só na fé do pai Aê, aê, aê Sigo, 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 sigo Sigo a vida na blindagem De Deus, sempre disposto pros meus E pra sacanagem Chegou o final do ano, coro rola de verdade E ela roça no Nê, que tá de peça no baile E ela roça no Nê, que tá de peça no baile E ela roça no Nê, que tá de peça no baile Sigo a vida na blindagem De Deus, sempre disposto pros meus E pra sacanagem Chegou o final do ano, coro rola de verdade E ela roça no Nê, que tá de peça no baile Roça no menor, que tá de peça no baile Então roça lá no Nê, que tá de peça no baile